Olá pessoal, mais um vídeo. Dessa vez estarei falando de uma coisa, um assunto que nem todos estão sabendo do que se trata. CPM e RPM. Vocês sabem o que quer dizer isso? Mesmo aqueles que não estão monetizados ainda precisam saber disso. O que é CPM e o que é RPM? Eu vou explicar e falar algumas coisinhas mais, tá bom? Fique nesse vídeo, já deixa o like que esse assunto é interessante para todos nós. E se ligue, aqui no Wilson Pai, você fica sabendo antecipadamente o que os outros não falam. Eu estou me referindo a vídeos shorts, que já já eu estarei também falando para vocês. O que eu descobri? Vamos lá para o vídeo. É o seguinte gente, o que é CPM e RPM? Bom, RPM vs CPM, ou seja, o CPM é quanto os anunciantes estão pagando em média para aparecer em mil vezes no seu canal. Ou seja, vamos repetir isso aí. O CPM é quanto os anunciantes estão pagando em média para aparecer mil mil vezes no seu canal. Já o RPM é normalmente o que fica perto da metade do CPM. O que significa que o YouTube fica com metade da grana que entra e te repassa a metade. É assim, funciona exatamente assim. Vamos supor que o CPM, tá? A empresa paga para o YouTube por cada mil visualizações, R$10,00. Um exemplo, R$10,00. Vamos botar um exemplo bem por baixo, R$10,00. E o CPM, o que é que acontece? É a metade disso, metade do CPM. Então, R$5,00. Só que desses R$5,00, quase 50% fica com o YouTube. Então, vamos ficar aí com R$2,50. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer. Na realidade, o que é que acontece? O YouTube, gente, ele tem que cobrar parte dele do trabalho dele. Eu acho que isso aí não está errado. É uma opinião minha. não está errado. Tudo bem. Ele faz a entrega dos nossos vídeos para os anunciantes e os anunciantes pagam ao YouTube isso aí. Só que além dos R$5,00, da metade, ele ainda tira mais um pouquinho. O que na realidade, se a gente for analisar direitinho, dá certo. Não está errado. Mas, porém, tudo a ver com tudo, vem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já venho falando em alguns vídeos com relação a isso. nós temos que pensar da seguinte forma. Não podemos ficar dependentes apenas, exclusivamente, do que o YouTube paga. O YouTube dá essa ferramenta fantástica, que é postar vídeo aqui, onde nós podemos vender nossos produtos. Fazer propaganda do que a gente vende. Eu, por exemplo, vendo minhas consultorias. Essas pessoas me pagam mensalmente para eu dizer o que é que ela tem que fazer para melhorar o canal dela e etc, etc. E, por exemplo, as crocheteiras ensinam e podem vender os produtos, coisas, os crochê que elas fizeram, né? Os suplás e tudo mais. Tem também as bordadeiras, a mesma coisa, as saboeiras, a mesma coisa. Mas, Wilson, no meu canal eu não faço nada assim palpável. E o que é que eu posso fazer? Simplesmente você pode ser afiliado de uma grande empresa. Vamos supor que você fale de tecnologia. Você pode vender um fone de ouvido, um fone de ouvido sem fio, microfone, qualquer coisa desse tipo. Então, ser afiliado também é uma forma de você ganhar din-din aqui na plataforma. Eu tava vendo um vídeo de um grande youtuber, né? E ele tava se referindo aos video shorts, que é aí que agora que eu vou falar dos video shorts. Os video shorts, gente, prestem bem atenção. Eu estava olhando no meu canal, por exemplo, e o YouTube paga por cada mil visualizações, prestem bem atenção, mil, para cada mil visualizações. O YouTube tá me pagando 0,06 centavos. 0,06 centavos por cada mil visualizações. Já em contrapartida, nos vídeos longos, ele tá me pagando nada mais, nada menos do que R$ 6,25, R$ 6,25 nos vídeos longos. Por cada mil vídeo longo, cada mil visualizações, o YouTube tá me pagando esse valor. novo. E aí, o que é que acontece? Para eu ter esses R$ 6,00 nos vídeo shorts, eu tenho que, aproximadamente, ter cento e poucas mil visualizações, para receber o mesmo valor que o YouTube me paga com os vídeos longos. Adianta ficar fazendo vídeo shorts? Pelo amor de Deus! Vamos mudar esse pensamento. Pode fazer um ou outro aqui, tá? Para dizer que faz. Mas, de repente, você pode até viralizar com vídeo shorts, mas não é a boa coisa, não. Eu faço remix, tá bom? E outra coisa, voltando ao assunto do CPM e do RPM. O RPM, normalmente, fica perto da metade. É exatamente o que o texto diz, né? O RPM, normalmente, fica perto da metade, o que indica que o YouTube fica com metade da grana que entrega e te repassa repassa a metade. Não é fácil, gente. Se fosse fácil, com certeza, não iria ser bom, porque ia estar um... Não vou nem falar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aprendido de fato, o que é RPM e o que é CPM. Está bem explicado, eu tenho até um vídeo falando sobre isso, sobre RPM e CPM, mas eu estou atualizando ele para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixe um like aí, quem caiu aqui por um acaso, se inscreve no canal, porque eu estou sempre dando boas dicas para vocês. Além disso, eu gostaria que vocês colocassem aí no comentário, se você sabia o que é CPM e RPM. Ainda tem outras siglas que eles inventam aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui e me despedindo. Compartilhe esse vídeo, eu já ia esquecendo. Compartilhe esse vídeo vídeo para que muitas pessoas possam ver e aprender o que é CPM e RPM, tá bom? Vou ficando por aqui, agora sim, com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!